A porta já está sendo aberta A graça Eu tenho horário para Deus, eu tenho só os ministérios, fazê-los crescer Paz, irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias No livro do profeta Isaías, capítulo 42 Livro do profeta Isaías, capítulo 42 Para nós fazermos uma breve meditação E depois em cima dessa meditação nós podemos orar com direção, amém? Nós vamos dar direção a nossa oração Você encontrou Isaías 42? Versículo 16 Fala de uma promessa De Deus O profeta Isaías Ele está profetizando e o versículo 16 é uma promessa Ele diz assim Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Por uma estrada que eles nunca pisaram antes A escuridão que o cerca Eu farei virar luz E aplanarei os caminhos ásperos São estas as minhas promessas E eu as cumprirei sem falta Agora eu quero que você adiante um pouquinho E que você vá comigo Ao versículo de número 20 Do mesmo profeta Isaías No capítulo 42 No versículo 20 Aí O profeta fala da cegueira De como estava o povo naqueles dias O povo de Israel O povo de Israel Você tem visto muitas coisas Mas não entendeu nenhuma delas Você tem ouvido muitas coisas Mas não aprendeu nada O Senhor é o Deus que salva o seu povo E por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei Então nós podemos ver que Deus está fazendo uma promessa Ao povo de Deus Nós somos o povo de Deus Amém? Só que o que acontece E Deus não está preocupado Com todas as dificuldades As nossas As dificuldades do povo Ele está dizendo Que Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Por uma estrada que eles nunca pisaram antes As vezes nós ficamos preocupados Quando vemos as pessoas em trevas Nós ficamos preocupados Quando nós vemos as pessoas Andando, tateando Como cego Sem uma direção Tateando assim Ó, ó, ó E ele diz Qual é a vontade de Deus? A vontade expressa Através da voz profética Do profeta Isaías é A escuridão que o cercava Eu farei virar luz E aplanarei os caminhos ásperos São estas as minhas promessas E eu as cumprirei sem falta Mas O que que eu e você O que que nós precisamos Nós Que já Deixamos de ser cegos Amém? Nós já não somos mais cegos Nós já não somos mais cegos Nós precisamos Fazer o quê? Conhecer E respeitar as leis do Senhor Eu preciso conhecer E respeitar as leis do Senhor E quem não conhece As leis do Senhor Quem não conhece As leis do Senhor Não respeita As leis do Senhor E porque não respeita As leis do Senhor Olha o versículo 22 Como as pessoas vivem E aqui Ele já não está falando mais De pessoas que não conhecem Ele já não está falando mais Daqueles que não são Povo de Deus Aquelas pessoas que não conhecem Isaías 42 Versículo 22 Aquelas pessoas que Deus já abriu os olhos Não são mais cegos Porque Se conhecessem Respeitavam Se não respeita É porque não conhece É muito simples Não adianta Nós queremos Arrumar desculpas Não adianta Quem é salvo Faz boas obras Quem Viu Jesus Se arrependeu Quando Pedro Pregou o seu primeiro sermão A respeito De Jesus Jesus crucificado O povo Ficou impactado E o povo disse Irmãos Então o que Devemos fazer Ele disse Arrependei-vos E crede no Evangelho A frase da Marli Hoje no Facebook Era exatamente essa Arrependimento Não é remorso Arrependimento É mudança De atitude Então quando ele diz Arrependei-vos E credo no Evangelho Ele está dizendo assim Deixe esse caminho Deixe de andar Como cego Deixe de andar Tateando Creia no Evangelho Ou seja Conheça o Evangelho Porque Crer É obedecer Não adianta a pessoa Falar que crê E não obedece Um dia Um homem Levou o seu filho Endemoniado Para os discípulos De Jesus E os discípulos De Jesus Não puderam Expulsar os demônios Do filho dele Ele então recorreu E foi até Jesus Jesus advertiu Os discípulos E disse Ó geração incrédula Até quando eu estar Até quando eu estarei Com vocês E depois virou Para o homem E disse Tudo é possível Se você pode crer Tudo é possível Ao que crer O que ele disse Eu creio Mas me ajuda Na minha falta de fé Ele estava dizendo Eu estou disposto A te obedecer Mas a fé É dom de Deus A fé não é mental A fé Ela é algo espiritual A fé é a substância É uma substância espiritual E todos nós temos Deus deu uma medida De fé para nós Mas nós vamos crendo Na medida que nós vamos Obedecendo Nós vamos nos arrependendo Na medida em que nós Somos iluminados Pela palavra de Deus Mas aqueles que não conhecem Não respeitam E os que não respeitam As leis de Deus O que acontece com eles? Como que eles vivem? Versículos 22 Mas eles Foram assaltados E roubados Foram postos Na prisão E trancados Nas celas Os seus inimigos Os levaram Como prisioneiros E não há ninguém Que os ponha Em liberdade Numa outra versão Diz Mas este é um povo Roubado E saqueado Estão todos Enlaçados Estão todos presos Na casa do cárcere E não tem ninguém Que diz Restitui Restitui o quê? Restitui essa promessa Restitui o quê? Restitui a promessa Não tem ninguém Que põe esse povo Em liberdade Por quê? Que não tem ninguém Que põe esse povo Em liberdade Porque não tem ninguém Que fale para eles Da palavra de Deus Porque o que liberta É o conhecimento Da verdade O que liberta É o conhecimento Da verdade Jesus expulsou Os demônios Daquele menino O qual o pai Levou ele Indemoniado Jesus fez o exorcismo Com ele Jesus falou Para o demônio Ou para os demônios Que saíssem dele A Bíblia não diz Mas essa era a prática Após o menino Ficar liberto Após o menino Ficar liberto O que é que o menino Perguntou? E o que eu devo fazer Agora que eu estou liberto? E os discípulos Então disseram O que a Bíblia nos diz Eu estou parafraseando É que as muitas letras Me misturaram Toda a minha cabeça aqui Então eu estou parafraseando O que que eu preciso fazer Depois de liberto? Me arrepender E crer no Evangelho Porque o que me mantém liberto Não é porque eu ganhei Uma carteirinha de membro Da igreja O que me mantém liberto Não é porque eu ganhei Um cargo da igreja E quando eu falo de liberto Eu estou falando de livre Eu estou falando de não viver Como um povo roubado Não viver sendo roubado Nas minhas emoções Sendo roubado Na minha fé Sendo roubado Na minha paz Sendo roubado No meu descanso Na minha tranquilidade Libertação é muito mais É muito mais O pastor citou Jeremias 8,20 E o povo E aqui era povo de Deus E o povo de Deus No Velho Testamento Não tinha consciência De salvação No sentido de morar no céu Porque salvação Na Bíblia É um conceito maior Do que simplesmente morar no céu No grego Todas as vezes No Novo Testamento Aonde a palavra salvação Foi citada A palavra é Soso Não é Soso Como a minha esposa Me chama É Soso Soso É a mesma palavra Usado para Salvação É a mesma palavra Para cura Que nada mais é Do que a salvação De uma doença É a mesma palavra Usada para libertação Que nada mais é Do que Ficar salvo Daquilo que me oprime É a mesma palavra Para Morar no céu Que é ficar livre Deste corpo Do pecado Ficar livre Deste corpo Então salvação Soso Na mente de Deus A partir de Jesus Cristo A partir de Jesus Cristo Na mente de Deus As pessoas salvas Elas eram pessoas Curadas Saradas Na mente de Deus As pessoas que passaram Pela imersão Em Jesus Cristo As pessoas que nasceram De novo Eram pessoas Libertas Não só dos demônios Libertas Das tentações Do mundo Libertas Dos prazeres Da carne Libertas Da ira Libertas Do medo Libertas Dos frutos Da carne A contenda Os ciúmes A porfia A mente de Deus É nesse nível Que Deus Quer nos libertar É nesse nível Que Deus Quer nos curar E aí o povo Grita Lá em Jeremias 8.20 Acabou o verão Passou o tempo Da colheita Mas nós Não fomos Salvo E aí o Jeremias Diz assim No versículo 21 O meu povo Está ferido Por que o meu povo Está ferido Choro Completamente Desanimado Será que não há Mais remédio Em Gileade Não há mais Um médico Lá Então por que O meu povo Não foi Curado E ele diz assim Oxalá Na maioria Das versões Na minha versão Eu gostaria Que a minha cabeça Fosse um poço De água E os meus olhos Fossem como uma fonte De lágrimas Para que eu pudesse chorar Dia e noite Pela minha gente Que foi Morta Hoje não existe Um inimigo físico Que está nos prendendo Não tem um exército Acampado Sitiando Limeira Não tem um exército Físico Cercando Não tem Um demônio No seu portão Visível Mas se você olhar Para uma área Da sua vida E a maioria A maioria Do povo De Deus Está assim E eu tenho chorado Eu tenho lamentado Por que? Por que Se nós A igreja Entendêssemos Nós Estaríamos Dizendo Aquele que Nós encontramos Roubado Nós estaremos Dizendo Satanás Restitui O que você Roubou Dessa pessoa Se nós Encontássemos Alguma pessoa Presa Nós diríamos Fique livre Agora Deste teu Cativeiro Desta tua Prisão Você Olharia Para o teu Passado Você olharia Para o espelho Você olharia Para os teus Medos E diria Medo Deixe a minha Vida Você olharia Para os teus Traumas Você olharia Para as tuas Misérias Para as tuas Rejeições E você Diria Aquilo que está Escrito na palavra De Deus Ainda que o meu pai A minha mãe Que me criou Se ela Se eles Se esquecerem De mim Se eles Me rejeitarem Senhor O meu Deus Me socorreria Me libertaria Estaria Comigo E para encerrar Porque o nosso Último inimigo A ser vencido É a morte É a morte Você olharia Para a morte E diria Morte Ó morte Aonde está O teu Aguilhão Vencida Você foi Pelo nosso Senhor Jesus Cristo De Nazaré Como ele Ressuscitou Como ele Passou por você Eu Passarei Eu Passarei Sabe o que Disse Jó O que Eu temia O que Eu tinha Medo Me aconteceu E aí Quais São Os seus Medos Se você Não começar A enfrentar Os teus Medos Se você Não começar A exorcizar Os seus Inimigos Aquilo Que te Prende Por mais Que Jesus Tenha Entregue Para mim E para você Um inimigo Vencido Derrotado Mas ele Se tornará Um gigante Para você Nós Precisamos Deixar Porque existe Só duas Posição Ou você É Alguém Que está Roubado Enlaçado Preso Na casa Do cárcere E não tem Ninguém Que diz Restitui Ou você É alguém Que está Disposto A dizer Restitui Se você Olhar Para você Nesta noite Você vai Falar o que Como é que Eu saio Ou você Vai dizer Restitui Nesta versão Aqui Diz Não tem Ninguém Que diga Fique Livre Ei Presta Atenção Se você Não der Um basta Nas suas Aflições Como é que Deus vai Livrar Você Eu preciso Dar um basta Lembre-se Deus É todo Poderoso Mas escolheu Se mover A partir Da oração E a fé Que nós Pregamos E a fé Que você Precisa Crer É se com a tua Boca Confessar Você tem O que você Fala Você Vence Aquilo que Você Fala E eu Vou mais Além Eu vou Mais Além O processo É Falar Com a boca E crer Com o coração Ainda Que eu Não fique Preocupado Porque existem Pessoas Que pegam Um texto Fora do Contexto Eles criam Um pretexto Para dizer Que aquela Pessoa Aquela Pessoa Lá Ela fala Da boca Para fora É Pode até Ser Mas na minha Bíblia está Escrito que a boca Fala do que o coração Está cheio Então Sejam Todos os Homens Inclusive eu Mentiroso E Deus Verdadeiro A Bíblia É a Verdade A Bíblia É a Verdade E se a Bíblia Me manda Fazer Eu vou Fazer O castigo Que nos Traz A paz Estava Com ele Você acha Que Jesus Já foi Castigado Hã Então o que Nos resta Que castigo Mais nos Resta Não resta Mais castigo Resta A Paz Ele foi Moído Ele foi Ferido Pelas Minhas Transgressões Pelas Minhas Iniquidades Então Quem Tem que Eu tenho Que Continuar Doente Porque ele Já foi Moído Ele Ficou Enfermo Por Mim Por Que Eu tenho Que Crucificar Jesus De novo Jesus O senhor Vai ser Crucificado De novo Porque eu Estou Enfermo Não Não Eu tenho Que proclamar A palavra De Deus Eu tenho Que proclamar A palavra De Deus Eu não sei Como se Dá isso Mas eu Tenho Que declarar Na minha Vida Jesus Pelas Tuas Pisaduras Eu já Fui Sarado Aqui Quando eles Falam Quando Jeremias Ouve o povo Falando Que acabou o verão Chegou o tempo Da colheita Ele está Dizendo assim Ó É a hora A colheita Está pronta Era para vocês Estarem lá Colhendo Era para nós Nós Estarmos Lá na rua Pregando O Evangelho Convidando Gente para vir Para a igreja Anunciando A salvação Mas ao invés Disso Nós estamos Aqui Embora O Ministério Comunhão Sal e Luz Não faça Campanha Mas existem Pessoas Que vêm Com a mentalidade De campanha Então elas chegam Elas vêm na quinta-feira Porque elas estão Na campanha Elas têm que vir Na igreja Como diz o pastor Alexandre Eles ainda têm Uma alma católica Domingo Tem que ir na igreja Fazer a devoção Nós precisamos Orar para que Deus Restituia Restitui Não a alma Restitui A alma Cristã A alma de Cristo A mentalidade A mentalidade De que Deus É Deus Em todo o tempo Amém? Vamos então Vamos então Agora Orar Mas orar Com esta mentalidade Não orar Como pedinte Ai Deus Tem misericórdia De mim Senhor Eu quero Tanto ser curado Ai Aquela pessoa Da minha família Um dia Eu estava Na casa Da irmã Sabina Uma serva De Deus Que estava Há mais de Vinte anos Numa cama Numa cadeira De roda Mas ela não Cessava de orar Ela orava Pelos pastores Da cidade E um dia Ela disse para mim Irmão Carlinhos Faz uma oração Pelos meus filhos E eu olhei Assim Tinha um filho dela Bêbado Tinha um filho dela Drogado Tinha outro filho dela Tinha Meu Eu levantei a mão E eu disse assim Demônios Ela falou Irmão Carlinhos Eu falei O que Irmã Sabina Ela falou assim Os demônios Não podem tocar Nos meus filhos Eu olhei para ela E eu disse Deus Me ajuda Na minha falta De fé Eu disse Cachaça Você foi vencida Eu digo Basta Da sua operação Na vida E comecei E comecei a falar Os nomes Droga Você perdeu Existe Um maior E comecei A declarar Eu comecei a dizer Senhor Restitui Porque esse Porque esse É teu servo Ele deu glória A Deus Como bem Testemunhou Aqui Eu tenho Duas testemunhas Aqui O pastor Cláudio Marcou ele No dia Em que ele Viu a mãe dele Ajoelhada No vômito E dizendo assim Eu não Tenho Filho Bêbado Eu tenho Filho Pastor E aí O que você Vai orar Da sua Vida Dos seus Filhos E do seu Futuro Você vai Orar Senhor Tem misericórdia De mim Me leva Para o céu Não deixa eu perder Minha salvação Você vai orar Assim Senhor Olha os meus Filhos Estão todos Endemoniados Olha minha Casa está Uma desorde Você tem Que dar um Basta Você tem Que dar um Basta Faça Da sua Dor Um instrumento De louvor Faça com que Aquilo que Satanás Usa Para chicotear A sua vida Como Um instrumento Um instrumento Para que Deus Possa usar Amém Vamos orar Então Fique a vontade Não tem louvor Só os anjos Você pode Ajoelhar Você pode Ficar de pé Você pode Andar Na liberdade Do espírito Se tem Algo Na sua Vida Diga Basta Se tem Alguém Da sua Família Que precisa Ser Restituído Diga Restitui Se na sua Vida Tem Algo Que precisa Ser Restituído Diga Seja Boca De Deus Na sua Vida Diga Em nome De Jesus Eu declaro A restituição De Deus